Olá, gestor do Tribunal da Cidadania! Queremos deixar a Corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no Tribunal. São estratégias e técnicas simples, focadas no respeito e na boa convivência, que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. As dicas de hoje são maneiras de interagir com uma pessoa em uma cadeira de rodas ou que apresenta mobilidade reduzida. Oferecer ajuda é sempre uma boa ideia, principalmente quando a pessoa cadeirante tem que descer rampas e degraus. Mas como é que deve ser feita essa ajuda, hein, Andréia? Bom, a regra de ouro é sempre pergunte para a pessoa se ela precisa de ajuda e como ela pode ajudar. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma cadeira motorizada. Várias pessoas chegam a perguntar se eu preciso de ajuda para descer ou para entrar no elevador ou para sair do elevador. Eu falo, não, não precisa porque essa cadeira aqui ela resolve. Outras pessoas podem precisar dessa ajuda. Então, é sempre bom perguntar antes de fazer qualquer coisa e, por favor, não sair pegando na cadeira e fazendo ou pegando na pessoa, que isso é muito chato. Às vezes pode até machucar a pessoa sem intenção. Então, a regra de ouro é pergunte. Se a conversa for muito longa, sente na mesma altura da pessoa cadeirante e nunca se apoie na cadeira de rodas. Andréia, obrigada, viu? Obrigada a você. Já se a pessoa utilizar muletas, caminhe ao lado dela, respeitando o ritmo da pessoa. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Nós podemos usar termos como correr ou caminhar? Claro, pode sim, porque a gente anda e corre, só que de uma forma diferente, né? Exatamente. E é bom lembrar, nunca estacione o seu veículo em frente a rampas ou em locais reservados para pessoas com deficiência. Esses lugares existem por necessidade e não por conveniência, não é, Fernanda? Infelizmente, é uma das infrações mais cometidas pelas outras pessoas que não têm deficiência. Elas dão a desculpa que vão ser por cinco minutinhos, que vai ser rápido, mas qualquer minuto que você estiver nessa vaga vai atrapalhar a pessoa com deficiência. E uma outra dica que eu queria dar, importante para os motociclistas, que eles usam muito a faixa amarela que fica nessa vaga e ela tem um propósito, que é para a gente colocar a cadeira de rodas e sair do carro, né? E eles usam e atrapalham a gente descer. Então fica a dica. Fica a dica. E não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse por meio desse QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela, a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos!